O que é o Dr. Chefe? Quem não sabe, é o famoso garoto propaganda do carnivore, ele é muito famoso pelo mundo, foi em segundo lugar no Mr. Olimpia desse ano, já trouxe minhas revistas para ele autografar também. Vamos esperar ele chegar, vamos ver como vai ser, ele está um pouco ansioso, emocionado, eu gosto muito dele, ele é um cara muito batalhador, que tem totalmente o perfil maromba que a gente gosta, que a gente quer. Ele mexeu no tronco, a neuroflexão, vai um cara colocar lá no comentário, ele está roubando. A gente não enxerga, não é de noite, não é de sol, a gente não enxerga. O que é o Dr. Chefe? O Dr. Chefe? Olá! Estamos aqui com a Giovana Viva, nutricionista, esportiva e cliente. aqui tanto eu quanto qualquer tipo de pessoa consegue comprar uma variedade gigantesca de produtos nacionais então é o tipo de loja que eu recomendo para os meus clientes, para os meus seguidores, o Facebook, o Facebook, o meu site então assim, aqui é um tipo de loja que tem o perfil para receber por exemplo, desde o cliente desde o mais iniciante aquele que está começando a suplementar agora, até aquela pessoa que já tem da ONU, que usa um produto de mais altunismo então aqui na loja a gente não tem problema ele chegou gente, ele chegou oi cara agora o time não fica sem fata Alfred, você está em charge da store? João ele está em charge ele também ele está em charge ele também eu vou ter cuidado vou ter cuidado é muito bom é muito bom não é muito bom é muito bom eu acho que vamos ter um convivimento que está aqui ele está aqui ele está aqui então, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui em Brasil e eu gostaria de falar um discapaculho Como você começou com o bodybuilding? Obrigado por ter me assistindo aqui. Eu comecei a treinamento há mais de 20 anos atrás. 20 anos, ok. Como é importante o suplemento na sua dieta para ter bons resultados? Algumas coisas são muito, muito importantes. O mais importante é ter um estado de certo de mente, ser muito claro sobre quais são os objetivos. E ter as coisas em conjunto. Me, of course! Hi, hi. Posso te abraçar? É um prazer. Eu sou um grande fã de vocês, todos os brasileiros. Fotografia? Os brasileiros. Suplementos. Cheevinho. Ei, Kai. Ei, ei, tu? Ei. Maui. Juvena, Juvena. Maui. Maui, brasileiros, cheiro de vocês. E os próximos anos, Yoling. Você gostou da primeira. Ok? Eu amo! Eu amo! Bye-bye! Thank you very much! Success! Bye-bye! Oca! Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente não sabe sobre a nutrição do que ir na praia. Eu acho que é diferente de nutrição. A gente tem um problema de um problema. É muito complexo. Sim. Nós sofremos um pouco mais. Eu estou começando agora. Eu não tenho mais tempo. 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 É bom agora. Onde aperta, perdão? Eu disse que ele tem perdão. Me desculpe. Só preciso acompanhar a saída. Posso? A gente vai dar uma fotografia. A gente vai dar uma fotografia. O que foi? 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 E aí